Olá, seja bem-vindo ao nosso Ver Mais Januar ao vivo pra você nesta quarta-feira e ainda bem né, quarta-feira finalmente ensolarada aqui na nossa região. E olha gente, no programa de hoje você vai conhecer as candidatas à rainha da Oktoberfest. Ontem aconteceu uma seletiva entre as 26 concorrentes inscritas e daqui a pouquinho você conhece ao vivo quem são essas 10 finalistas. E hoje também nós vamos ter dicas de como deixar os cabelos longos, mais leves, numa estrutura perfeita aí pra estação do calor, ou seja, pro verão que já tá aí né, quase pertinho. Mas olha gente, o Ver Mais de hoje começa com uma entrevista super bacana que eu fiz lá em São Paulo durante a final do programa Ídolos. Aproveitando a presença de artistas nacionais, eu bati papo com alguns deles, entre eles o cantor Daniel. Dá só uma olhada. Ao meu lado um grande ícone aí da música, Daniel. Daniel, uma honra entrevistá-lo, muito obrigada aí por conceder essa entrevista. Como é que você se sente ao subir no palco e todo mundo cantar as suas músicas? O presente maior que todo artista gostaria de receber é esse né, ver as pessoas cantando aquilo que você gravou né, aquilo que você idealizou como sendo um grande sucesso né, supostamente. É muito difícil, é uma loteria essa questão de acertar uma grande música né. Eu me sinto honrado, eu sou mais um privilegiado com certeza. São 28 anos de história, então eu tô muito feliz de poder, poxa, trilhar essa história tão bonita né, dentro do cenário brasileiro, já que nós somos riquíssimos na nossa cultura, com grandes potenciais. As composições partem de você? Olha, na verdade eu não sou tão autoral não, eu sou muito mais indépte do que autoral. Eu tenho essa questão comigo, mas eu não tenho facilidade às vezes de passar para o papel. Foram poucas as coisas que eu já fiz na minha vida. E sempre foi através do incentivo de um amigo, de um compositor ou de um grande cara do meu lado. O sertanejo hoje no Brasil, ele é uma febre, mas enfim, já nasceu sendo febre e assim vai continuar na sua visão? Na minha visão sim, porque eu que nasci num berço que só se ouvia esse estilo de música né, um estilo talvez um pouco mais raiz. Hoje, através dessa coisa da tecnologia, com o passar dos tempos né, com a modernidade, muita coisa mudou. Mas a essência continua a mesma, né. Eu ouvia Sérgio Reis, Tonico Tinoco, Tião Carreiro Padinho, depois Milionários é Rico, Trio Parada Dura, Chitão de Enchororó, que estão completando 40 anos de carreira. Estou tendo o privilégio de participar do projeto com eles também, que a Record está envolvida. Então, realmente, tem muito fundamento esse estilo para mim. Acho que é eterno, porque tem sua essência, né. E assim como outros estilos também, eu acho que a música brasileira é riquíssima e a gente é feliz por isso. O que a gente pode esperar do Daniel daqui para frente? Olha, eu acho que é você procurar trazer coisas diferentes para o seu público, você tentar se renovar a cada dia, que é muito difícil. Porque conquistar é difícil e manter é mais difícil ainda, todo mundo sabe disso. Então, eu diria que é tentar encontrar um caminho para a gente manter esse contato por muito tempo, né. Por mais 28 anos, quem sabe, como diz um grande amigo meu, filósofo, né, grande Peninha, eu quero conviver com vocês mais uns 200 anos. Tomara a Deus, que é uma canção belíssima. Olha o Peninha, posso? Claro, por favor. Venha, Peninha, venha aqui também. E seu poeta, porque é que nem aquela história, é que nem aquela história daqueles dois passarinhos, né. O cara, pô, quero comprar aquele canário ali, você tá ali, qual que é o melhor? Olha, aquele ali, ó, o cara pegou, levou pra casa, gastou o maior grana naquele passarinho, chegou lá, o passarinho não cantava nada. Aí ele virou e falou assim, poxa, mas o que cantava não era outro. Não, mas esse é o compositor, né. Entendeu? Então, tá aqui o compositor, esse é o cara. Aí as pessoas perguntam, inspiração, isso tem? Como é que sai as músicas? Não sei explicar não, não tem fórmula, né. Se houvesse fórmula, não haveria fracasso, não é isso? Eu não sei explicar como é que é, sei que eu tive sorte de fazer umas músicas. E tive sorte de gravar com os caras assim. Mas ele é tão modesto que eu tava falando com ele agora há pouco aqui nos bastidores, que se eu fosse fazer um CD, dá pra fazer as minhas melhores gravadas, né, composições do Peninha. Faria tranquilamente assim. Só pra gente enumerar algumas delas. Ah, eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis. Quando você me queria eu não quis, a cabeça estava em outro lugar. A felicidade em cima de mim, bem ali debaixo do meu nariz. E eu não tive o dom de enxergar. Que seja eterno enquanto dure esse amor. Que dure para sempre. Aí vai, a gente vai ficar o programa inteiro falando. Gente, que maravilha, que presente que vocês deram aí pro nosso público que tá assistindo. Muitíssimo obrigada realmente por ter concedido essa entrevista aí pro pessoal do Ver Mais aqui da região de Blumenau. A gente que agradece, o pessoal de Santa Catarina é um pouco diferenciado, com certeza, eu costumo dizer isso. Obrigado pelo carinho de vocês. Um presente pra mim tá ao lado desse cara, uma coincidência muito boa. Obrigado por nos conceder a oportunidade de falar do seu estresse. E olha, a gente tem que... A gente tem que enaltecer o lado bom desses artistas, né? Dizem que são muito estrelas, enfim. Mas no caso do Daniel, foi justamente, totalmente o contrário. Foi mega especial com todos nós lá. Estava eu, a Pathy Silveira, também repórter de Itajaí. Ele nos convidou pra entrar, pediu pra gente não sair de lá até o final da noite, que queria saber a nossa opinião. Foi lá, deu DVD, deu CD, foi hiper simpático. A produção dele inteira, assessoria. Enfim, vale a pena realmente a gente enaltecer artistas desse timbre, né? Com certeza. Agora, recadinho. Ah, só antes eu quero lembrar o pessoal de casa. O seguinte, eu falei o Daniel agora. Ainda essa semana vai passar a entrevista que eu fiz lá no Ídolos também com o Ed Mota. Também super legal, super bacana. Agora sim, meu recado. Olha, gente, plástica de nariz. Parece ser uma cirurgia bem complicada, né? As pessoas geralmente têm aquele medo de fazer essa cirurgia e perder um pouquinho das funções respiratórias. Mas é aí que entra um médico cirurgião de qualidade. Olha, um bom profissional é aquele que orienta e realiza a parte estética da plástica de nariz como o paciente deseja, mas desde que isso não interfira na parte funcional, ou seja, na respiração e também na fala. Se você está pensando em fazer uma cirurgia plástica de nariz, procure sempre um profissional membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e informe-se sobre o procedimento através dos vídeos informativos do Dr. Thiago Bodanese. O site está aí na tela pra você. www.clinicabodanese.com.br Agora, pessoal, um breve intervalo comercial. No próximo bloco vão estar aqui 10 beldades, as 10 candidatas a ir pra Rainha da Oktoberfest. Ontem já teve uma seletiva das 26, agora só tem 10. E você aí de casa vai conhecer quem são elas no próximo bloco. Eu volto já já. Olha, gente, Santa Catarina é conhecida como terra de mulher muito bonita, né? E ontem à noite, Blumenau contribuiu ainda mais pra divulgação dessa beleza toda. 26 candidatas à Rainha da 28ª Oktoberfest foram avaliadas por uma comissão julgadora e dessas, 10 vão concorrer à final do concurso que acontece durante a festa. E, claro, né? Elas já estão aqui comigo no estúdio. Apertadinhas aqui, né? O estúdio não é tão grande assim. A todas aí sejam bem-vindas. Estou aqui também com a Margarete Nascimento, que é coordenadora do concurso. Oi, Margarete. Tudo bom? Margarete, como é que foi ontem ali essa seletiva das 26 conseguir escolher 10 aí que estão aqui no nosso estúdio? Olha, os jurados não tiveram uma tarefa fácil. Eram 26 excelentes candidatas, né? E aqui estão as 10 que foram, que passaram, né? Pra final do concurso. Como é que funciona, Margarete? Primeiro assim, antes de tudo, acho que é legal a gente enaltecer isso, porque esse ano teve muitas meninas que se inscreveram. Isso é legal até, assim, pra enaltecer mais a nossa festa aqui, a nossa região. Normalmente não são tantas meninas assim. Olha, Suzana, nós já tivemos até 130 candidatas assim. Nossa, mãe! Mas a partir do ano passado, nós mudamos a questão da faixa etária. Passamos pra 21 anos, né? A partir de 21 anos... Por isso que ano passado teve menos. Exatamente. E esse ano, então, nos surpreenderam, né? 26 candidatas, lindas, inteligentes, espertas, que deram tudo de si ontem pra estar na final. Como é que são os critérios ali dos jurados, Margarete? Difere um pouco, a gente já trouxe aqui no programa, as Misses, as candidatas da Miss Blumenau, depois veio a Michelle aqui no programa também. Mas, claro, ali é outro perfil. Como é que funciona a avaliação pra uma rainha de Oktober? Bom, a rainha da Oktoberfest é uma promotora, né? Ela vai promover a festa, ela vai vender o nosso produto turístico. Então, o que funciona? Funciona, sim, a beleza, mas o mais importante é que ela seja comunicativa, que ela seja simpática e que ela seja realmente uma promotora de eventos. Aí, tá certo. Agora eu quero conversar com elas. Vamos começar, então, com a Marluce. Isso, o microfone vai rodando aqui. Marluce, é a primeira vez que você... Primeira vez. Isso, é a primeira vez. E por quê? Por que resolveu escolher ser rainha da Oktoberfest? Bom, na verdade, até ano passado, nesse momento, eu tava estudando, né? Então, eu acredito que nesse momento eu tô com o tempo disponível nível integral pra estar participando desse concurso. Quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. 22. Vamos conversar agora com a Maria Natália da Silva. Maria Natália, e você? É a primeira vez, candidata? É a primeira vez. E por quê? Ah, eu acho lindo, assim, eu não sou daqui, né? É a primeira vez. Não é? Não. É da onde? Eu sou natural de Pernambuco. Nossa, eu vim pra lá aqui no sul? Vim. Só que eu fui criada em São Paulo. Morei 17 anos em São Paulo, vim pra Blumenau, me encantei e tô aqui. Tá aqui há quanto tempo? Há quatro anos. E daí, como é que foi pra você se inscrever? A galera pedindo ou você mesma por vontade própria? Os meus amigos, porque assim, só eu da minha família moro aqui. Então, os meus amigos me apoiaram bastante e resolvi arriscar, né? Quantos anos você tem? 22. 22, é verdade. Agora vamos falar com a Suzane, que sobrenome complicado, hein, Suzane? Ajuda eu aqui, ajuda. É o famoso, o famoso verso do Herfer, que é difícil de falar. Melhor você falar mesmo. Suzane, você, quantos anos? Eu tenho 24. 24? Você já tentou algum outro concurso outra vez? Olha, bastante anos atrás eu participei da Rainha do Comércio, né? Mas só participei também, faz tempo já. Já trabalha, estuda, como é que é a sua rotina? Trabalho e estudo, né? E academia. E como é que pensa em representar aí a nossa festa? Essa festa que, enfim, né, é divulgada aí pelo mundo inteiro? Bom, eu já cresci dentro da cultura alemã, né? Eu já participei de grupos folclóricos, então a gente viajava bastante já divulgando a cultura, a dança, a tradição, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Que eu pretendo divulgar a maior festa alemã das Américas, que é o Oktoberfest, né? Muito bem, linda. Eu vou conversar agora, então, com a Sabrina Beck. O sobrenome agora tá fácil aqui, me ajudando. Tá fácil agora. Sabrina, e você quantos anos? Eu tenho 23 anos. 23 anos. A família ajudou, contribuiu pra você se inscrever. Com certeza, com certeza. Já pensava outros anos em se inscrever pra Rainha? Olha, eu participei uma vez, faz, acho que 2 ou 3 anos, eu não tenho certeza, mas não deu certo. Ainda bem, até ontem eu comentei que ainda bem que não deu certo, porque não era pra ter sido, né? Agora eu tô formada, tô tranquila, não tenho mais compromisso com a faculdade, né? E o que você sentiu que mudou de lá pra cá, que você fala ainda bem? Claro, não só esse lado profissional, mas também o seu psicológico que nessa hora é isso. Com certeza, né? Eu amadureci muito na faculdade, com a vida também, né? Alguns aninhos acrescentam bastante coisa. Muito bem, linda. Agora a Crisé vem campana. Oi. Crisé vem, você é mais novinha. Eu tenho 21. 21 anos. 21. Muito bem. E você já tentou outra vez? Não, esse é o primeiro ano que eu tô tentando. Tem namorado? Tenho, tenho namorado. E ele apoia? Dá o maior apoio. Ele, a mãe, o pai, os meus amigos, todo mundo falou. Não, o ano passado já. Falaram, se inscreve. E estavam todos ontem lá torcendo? Tava. Tava o meu namorado, a mãe dele, uma amiga minha e meu pai. E por que você acha que você merece ser a rainha do Oktober? Porque eu admiro muito o Blumenau e eu acho que a Oktoberfest é uma festa com muita cultura, muita tradição. Não é só pros amigos, pra festa e bagunça. Tem muita família, assim. E eu acho isso bonito. Eu gosto. Então, eu acredito que eu posso levar o nome da Oktoberfest de Blumenau e divulgar isso muito bem, assim.